Qual a seleção? Pegamos aí as seleções principais, né? A Noruega tá a passeio ali ou não? Então, calma, eu ia falar justamente sobre ela. Só pra perguntar ali. Eu ia falar justamente sobre ela. A Noruega. Foi um ponto de discussão, de debates acalorados da produção do programa, enquanto a pauta era montada. Dito isso, pode abrir com a Noruega. Eu acho o seguinte, se a Noruega, de placa da Noruega hoje, hoje, lá no de placa da Noruega. O Bjorn lá da Noruega não vai botar. No de placa da Noruega. Hoje fizeram essa estafeta e não botaram a Noruega. Não botaram. No de placa da Noruega. Nós colocamos aquelas que são consideradas as principais seleções do mundo e colocamos a Noruega porque tem o Haaland. E o Odegaard, né? Haaland e o Odegaard. Dito isso, vamos abrir com a Noruega. Mas eu acho que assim, se o Haaland pra uma casa, ele é novo ainda, né? Pega uma geração que se desenvolva pra uma outra Copa, não pra essa. Mas cadê essa geração? Pode surgir ainda. Tem uma molecada ainda com 16 anos. Então pode estar surgindo. O Haaland, 22, ele tem mais 12. 22 mais 12. Três Copas aí. E o Odegaard também é novo, né? Seria 11. Faz diferença. Soltam três anos. Ele estaria com 33. O Haaland tem três ciclos de Copas. Três ciclos. O Odegaard também é novo. Então dá pra montar uma seleção. Não pra essa Copa. Pra outra Copa. O diretor do programa pede pra informar ao respeitável público que ele foi sumariamente contrário à entrada da Noruega. Não, 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 não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Vai tirar o teu. Agora é a produção da equipe. Eu tô só repassando. O diretor não vai tirar sozinho não. Mas ele foi voto vencido. É importante informar isso ao grande público. Entendi. É uma democracia. Ele perdeu, aceitou. Mas quer pontuar isso. Aceitou, não contestou, não judicializou, não tentou dar golpes. Não foi pra porta. Ele está na porta do estúdio agora. Ele está acampado na porta. Ele está com o celular na cabeça aqui. Ele está seis andares acima. Vocês hoje estão completamente descontrolados. Eu preciso apresentar as seleções e o número de sele... Já? Ô diretor, peraí, pô. O que é isso? É em Noruega. Pai para a volta da Noruega lá. Segura esse dedinho nervoso. Calma aí. Eu nem apresentei as seleções. Alemanha, França, Bélgica... Só falar pro diretor. O Wallace veio da coordenação pra frente das câmeras, mas isso é um processo. Calma. Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Holanda, Argentina, Brasil, Inglaterra, Itália, Uruguai, Marrocos, Portugal, Croácia e a Noruega. Então é a seleção mais forte para o ciclo, ciclo da Copa de 2016. Com o que temos hoje, na virada de março pra abril de 2023, o que dá pra dizer? Com o que a gente tem de realidade agora, pensando na Copa de 2026, que é que tá dando melhores sinais. A Noruega é fácil da gente falar que beleza, vai tá ali. Mas a Croácia a gente pode falar também, até porque os caras que já estavam envelhecidos em 2022 estarão ainda mais envelhecidos pra 2026. Então já ia de Noruega e Croácia. Cinco nessa de baixo aí. Então já temos Noruega... Alguém comprou a Croácia do Wallace, né? Com certeza. Então já temos Noruega e Croácia aí já, vamos arrastar. Depois quatro, é isso? Depois cinco de novo, né, produção? Cinco nessa última. Depois cinco, três e um. A palavra é ciclo, né? É ciclo. É Marrocos. É Marrocos. Eu acho que antes de Marrocos tem que largar um Uruguai ali. Cara, não sei, cara. Eu tenho dúvida, viu? Uruguai tem Valverde, Uruguai tem Davi e Nunes. Cara, nós estamos fazendo... Tem muita gente envelhecida. Isso aqui é um baita exercício. E é o Uruguai. É o Uruguai que vai para os dois. Isso aqui é bola de cristal pura. Isso é bola de cristal pura, porque um ciclo de três anos... São três agora para a Copa, três e dois meses. Tanta coisa que pode acontecer. É com a fotografia de agora. É bom, é bom. Pode mudar muito. Não adianta você printar isso aqui e sacanear a gente em 2026. Aí você vai estar forçando a amizade. O que é um disclaimer é importante. O que também não muda é que eles vão printar e vão sacanear a gente. Então tá bom, gente. Vamos, vamos, vamos. As histórias dos Marrocos recentes, a gente pode pegar aí Coreia, Turquia e tal, é que na Copa seguinte a coisa... Mas a Croácia era o Marrocos de 2018 e chegou a ser... Não, Marrocos e Uruguai é meio certo que estarão no último prateleiro. Eu acho a comparação da Croácia com o Marrocos meio forçada, porque a Croácia... De surpresa? Não, é porque, pô, a Croácia já tinha feito uma puta Copa em 98, uma geração... Um país que... Os jogadores, né? Os jogadores, né? Os jogadores, né? 98 para 2018 é completamente... Não, tudo bem, mas de lá para cá eles continuaram produzindo. Sempre tem o Croato espalhado aí. É que vocês citaram meio que juntos ali Marrocos e Uruguai. Só que, assim, eles chegam no pós-Copa em situações bem diferentes, né? Porque o Uruguai está aos cacos. Sim, está mesmo. O Uruguai terminou a Copa do Mundo em frangários. Marrocos não, né? Por que a gente está colocando os dois na mesma prateleira? A gente está colocando porque eu acho que aí o Formiga e o Wallace têm razão. O Uruguai tem uma margem de jogador para frente muito melhor. De Pelestieri, de... Valverde. Valverde. De Darwin. E que o Marrocos, sem a troca de treinador, foi por acaso... De Fabrício Dias. De Fabrício Dias, que vai jogar a Libertador no Liverpool, que dizem que é um projeto de Enzo Fernandes. É verdade. O Marrocos, sem o treinador, com a troca que foi de paraquedas há dois meses antes da Copa, o Hakimi não ia estar nem na Copa. Não, o Hakimi não, o Ziyech. O Ziyech não ia estar nem na Copa. A gente está falando de uma geração... Marrocos e Uruguai. Marrocos e Uruguai estão comprados por todos os Uruguaios. Tá, falta uma aí. Um monte de discussão, essa última aí, hein? Essa última, malandro... Rapaz, cara, eu estou no momento com a Espanha, eu estou meio... Eu estou meio ressabiado com a Espanha no momento, assim. Eu vou te dizer... Netherlands. Geração belga também, está na briga. Eu vou te dizer que eu fiquei para esse lugar aí, eu fiquei na dúvida de três seleções. Eu também, são três. Três seleções. Espanha, Bravo Guerreiro Netherland e a outra, olha o que eu vou dizer. Hum? O Braza? Não, nossa querida Germany. Nossa querida Germany. Não sei porque... Mas para a última temporada hoje, você pega a escalação da Espanha, eu fiz isso. Eu peguei o jogo contra o... Qual foi o... Ontem perdeu para a Escócia, querida. Ontem perdeu para a Escócia. Dois gols do McTominay. Tomando Totoma, tudo bem. Mas qual foi o jogo anterior, que ele jogou contra... Putz, não lembro de cabeça. Ele ganhou. A Espanha acabou de vir da Copa da Nação. Jogou contra a Noruega. Jogou contra a Noruega. Jogou contra a Noruega, é verdade. Você pega o time da Espanha, você... Eu postei assim, a primeira Espanha do ciclo do De La Fuente lá. Rapaz, te assusta um pouco. Os nomes, né? Os nomes, né? A falta... A não ser que o coletivo funcione muito. Então eu vou largar a Espanha nesse último... Eu vou comprar a Espanha aí do Rio de Janeiro, cara. Pô, eu acho que a Bélgica está atrás e a Holanda está atrás. A Bélgica é fim de feira, gente. A Bélgica... O time do Espanha foi 3x0, né? Não, eu acho que se pudesse colocar mais um ali... Peraí que o Valas não votou na Espanha. Peraí que eu estava falando um negócio aqui e você também nem ouviu. Perdão. O time da Espanha que meteu 3x0 na Noruega... Kepa, Carvajal, Nacho, Laporte e Balder. Rodri, Iago Aspas, Mikel Merino. Dani Olmo, Gavi e Morata. Tem um monte de lesionado aí, velho. Tem um jogador promissor que ainda não tem a pegada. Na Copa a galera se empolgou com a Espanha em determinado momento. Não vai ser campeão. Que galera. E veio de uma semifinal de Euro que jogou melhor que a campeã. Eu acho aí bem forçado. A Bélgica não tem nem quem repor. Nem quem repor. Perdeu o técnico e está com um fim de geração, gente. Eu acho que a Espanha... Mas fez dois bons jogos aí. No momento eu estou comprando a Espanha. Eu não compraria a Espanha não. Mas já foi comprado. Eu acho que foi não. Tu votou na Espanha? 2x2. Não, não, não. Eu voto só... De Minerva? Tu votou na Espanha com convicção? Não, eu só pudesse colocar mais um na prateleira iria a Bélgica. Então troca aí. Não, acho que a Espanha está na frente por uma cabeça. Fotochart ali. Na frente da Bélgica. Então troca. Ah, então tem que entrar a Bélgica nessa prateleira. Não, não. A Espanha está na frente para tirar. Está na merda, então. Na merda. Na fila da merda. Agora, só abri no parede. Você viu uma prateleira que ele falou solta aqui? Eu ouvi e fingi que não ouvi. Que ele disse que ouve tudo. Eu sempre ouço o que você fala. Sei. A prática mostra que não é verdade. Ouvir é uma coisa. Ele ouve, mas não escuta. Ó, mais cinco nessa. Então começa a Bélgica nessa? Acho que sim. É Bélgica. E pode botar no Alapá da Holanda aí junto? É Neverland. É Neverland. Itália. Pode botar Itália e pode largar a Alemanha aí. E vai faltar uma ainda. Eu acho que... Agora eu vou... Calma aí. Pode largar a Alemanha, gente. Alemanha? Cara, não sei. Ué? Eu acho que a Alemanha é a Alemanha em Copas, assim. Acho que o recente é bem pior da Alemanha. A Alemanha é 22 e a eliminação. É, Vim, é verdade. Você tem razão, velho. Uma situação... Eu acho que assim, tem jogadores que podem desenvolver. O Musealo é um cara que pode carregar a geração. Peraí, bota a Alemanha aí. Essa conta não tá... É cinco, quatro, três... Não, tá certo. Não, então é mais um só aí. Não precisa mais dois. É a Alemanha e um abraço. Isso. É, porque mais um é mais um. Precisa ter quatro. Tem que sobrar quatro. É isso mesmo, Formiga. Porque aí vão são três, né? Então é a Alemanha ali e acabou. Não tem que botar mais outro. Tem que ter mais um. Tem que ter mais uma. Tem seis ali. Você tira um, fica cinco. Se não mudar a matemática até hoje... Isso. Aí ficaram três pra segunda prateleira e um pra de cima. Eu me solidarizo com o Formiga porque eu sou péssimo em contas. Não sei se o Formiga também é ou se foi só pontual. Eu sou péssimo em todas as contas. Hoje eu tô melhor. Então, ó... Feedback é um presente. A Alemanha entrou aí e eu não tinha nem o que contar, né? Eu entendo. Eu entendo o argumento do VS. Mas como tem quatro que eu acho que estão acima da Alemanha, a Alemanha vai nessa prateleira, sim. Vai ficar embaçado esse último dessa prateleira, hein? Esse último fica embaçado. Fica embaçado. Fica embaçado. Esse último é Inglaterra ou Portugal, gente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a Argentina depende do Messi. Tem uma questão do Messi envolvida seriamente ali. E não só o Messi, né? Não só o Messi. Vai parar o Messi. Projetando a próxima Copa... Otamendi. Projetando a próxima Copa, pode ser que o Messi não chegue. Que o Otamendi não chegue. Que o Otamendi não chegue. Então, assim, só isso são três jogadores importantes. É o retrato... Nós estamos pegando... Tem mais também. A gente está baseando a análise, a montagem da prateleira, do retrato que a gente tem do agora. Hoje. Março. Final de março de 23. Sim, sim, sim. No final de março de 23, a seleção brasileira não tem treinador, não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, não sabe quem vai ser o parceiro do Marquinhos, não sabe quem vai ser o nove, não sabe o papel do Neymar no novo ciclo. Mas tem muitos jogadores. Sim, eu acho que hoje o Brasil tem muitas incertezas. A gente fala isso aqui, daqui a dois meses assuma o antielote, acabou, pega o cara e faz assim, na discussão que a gente está tendo aqui. O Brasil tem muitos pontos ainda... Eu concordo com você, só que o ponto... O Brasil tem tanto jogador, tanto talento... Sub-20, ninguém tem melhor que a gente aí. Chegou um cara, acertou... Do meio para frente tem bastante. Ah, não, acho que do meio para trás tem muito jogador bom também. O Bremer está bem, né? Olha, está complicado achar lateral, hein? Vamos votar, então. O lateral está complicado porque também não quis levar o Kai Henrique, né? Também não quis levar o Kai Henrique para a esquerda. Tem o menino do Mono, que era do Grêmio também. O Wanderson. O Wanderson, que é um bom projeto. Eu vou usar aqui, viu? Eu vou... Eu vou de Portugal. Eu vou de Argentina. Entendendo que... Eu vou nesse lugar aí de... Eu vou nesse lugar aí de... Que o Messi não estará. Eu vou nesse lugar aí de Portugal. O Messi não estará. Meu voto é Portugal. Você é Argentina, Valas. Estamos botando a campeã do mundo na quarta... É muito difícil. Mas a perspectiva, ela é... É Portugal. É Portugal. Você pode votar em outro e o Jorge decidir. É, é Portugal. Você pode votar em outro e o Jorge decidir. É Portugal. É o único cenário de... Os caras, enfim, agora tem um técnico... Não, eu não fiquei na dúvida com a Inglaterra. Porque a Inglaterra, às vezes, também tem um monte de jogador e nunca chega também. Os coming home lá da Inglaterra também nunca chegam. Nunca chegam. Mas está chegando perto. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o meu amigo Jorge Igor decidir. Vota a Inglaterra. Eu vou votar na Inglaterra por causa disso. O coming home dos caras nunca chega para casa. Tá. Então, tem muito jogador. Tem bom. O Keane, que no... O Ricardinho... Aliás, Ricardinho... Parece o Homem-Aranha, né? Que é, volta para casa, sem volta para casa, sem lá. Ricardinho baixou em mim aqui. O Keane não ganhou nada, não decidiu nada. Então, enfim. Jorge, decide você. Decido com a Inglaterra nesse último... Mas, cara, eu queria lhe ouvir. Passou de última na Inglaterra. Não estava nem pensando coletar. E eu... E eu... A Inglaterra estava tranquilona lá. Daqui a pouco foi o caos. Foi o Zan Sardin que tomou uma porrada tua, mas... E eu começaria essa prateleira com o Brasil. Escala a Argentina aí, sem o Messi ou também de Maria. Ah, difícil. Não tem... Cara, o time é limitado, Jorge. Esse título veio porque o Messi fez um negócio assim que... Mas aí é que está. O exercício da prateleira é hoje. Hoje ele está. Hoje ele está. Então é isso. Então aí tem que comprar o argumento do Jorge Igor, do vendedor do caos. Das incertezas do Brasil. Aí tu está se contradizendo. Porque o hoje... Hoje qual é a seleção mais forte? Hoje. Para jogar amanhã, Inglaterra ou Brasil? Eu não acho não. Não, mas a discussão não é... O jogo não é o Brasil para jogar amanhã. O formiga está na tarde. É que eu acho que o Messi está na tarde. Mas eu acho que o ciclo. Não para jogar sexta-feira, pô. É outra parada. Mas é isso que eu estou tentando fazer. Mas baseado não agora. Não, baseado não agora. Mas não é para jogar sexta-feira. A gente vai perder eventualmente o Cristiano Ronaldo. Mas tem técnico agora. Os caras têm um treinador, pô. Eu acho que tem um treinador melhor que o outro. Mas eu não acho grande coisa assim também. Eu acho que é um bom técnico. É, eu estou com o Vitor. É melhor que o que tinha. É melhor que o outro, mas não é... Mas não é a primeira prateleira do mundo também. O cara foi treinador da seleção que liderou o ranking durante um ciclo inteiro. Uma seleção de nível... Não, jogou futebol bem legal. É. Muito legal. Imagina. Não é só isso. Vocês acham que quem tem mais peça agora, a Bélgica ou esse Portugal? Com essa galera que está vindo, tá? Não, não é agora. É a Bélgica da passagem do Martínez. Isso. Eu acho que é bem questionado. É, acho que é Paulo. A Bélgica do Martínez com o Portugal que vem para frente? Bem questionado. Pô, qual era o mundo da Bélgica? Bélgica tinha... Bélgica tinha... Bélgica tinha... Bélgica tinha... Bélgica tinha... Bélgica tinha De Bruyne no auge, Hazard no auge, Lukaku. Tinha muito assim... A Bélgica do Martínez... Não tem nem reserva, não tem banco, pô. Não, não, não. É que você está falando da Bélgica hoje. Não, na Bélgica jogou de 2018 mesmo. Pô, não. Ele tinha... Não, tinha muito jogador. Tinha Mertens. Tinha Mertens. Tinha Togan Hazard no banco. Tinha Munier no banco. Não, Togan Hazard era uma criança. Não, não, não. Eu acho que... O Hazard ainda... O Hazard jogando. O Eden Hazard ainda estava jogando muito. O Hazard jogando. O Kupany jogando muito. Deixem claros os seus votos, por favor. Para a gente... Ah, eu não posso ser hipótese. Eu falei Portugal antes, tem que ser Portugal agora. Eu vou abrir com a Argentina. E aí, VSR? Eu, para ser coerente com o meu voto, eu teria votado em Portugal na prateleira de baixo. Eu abro com Portugal. Então tá, Portugal abrindo a segunda prateleira. E agora? Mais dois nessa e o campeão lá em Riba. CBF aí. É? É. Acho que o momento... A loucura que estamos vivendo no momento com a CBF está nessa prateleira. Tá. Mas vocês falaram muito em projeção futura. Sim. Sim. O Brasil antes da Argentina, a gente está muito baseado no fator MES, mas e para 26? Tem MES? Porra, aí tem que se decidir também. Não, não. Eu estou falando que vocês... Eu estou pegando o argumento de vocês. Eu já teria colocado o Brasil antes, inclusive. Só que vocês estão dizendo... Só que eu ouvia aqui, com esse ouvidinho aqui. Não, porque não sabe nem se o MES vai estar em 26. Tem que olhar. Tem que olhar o ciclo. Baseado no que ele disse, ele não vai estar. Certo? Eu acho que a chance maior é de não estar. Não, ele disse que não vai estar. Ele disse que ele não estando, eu acho que a Argentina está atrás de várias seleções aí. Ele disse, mas pode mudar de forma. Você acha que sim o MES? Ele se aposentou da seleção no momento também, tá? Ele se aposentou e votou. Sem o MES, a Argentina teria sido campeã do mundo? Não. Teria chegado na final? Não. Teria passado de fase? Não. Porra, aí a gente está botando, vai botar eles em segundo? Uma seleção que, porra, não tem o lá... Não tem metade, não tem... Porra, mas enfim... Eu acho que o cenário é esse. Cenário de médio prazo. A prateleira é para falar no curto prazo. No curto prazo, o MES está lá e a seleção é muito competitiva. Mas a Copa não é a curto prazo, gente. Tudo bem. A pergunta ali é ciclo. Então a gente tem que votar pro ciclo. Se votar pro ciclo, talvez mude tudo. Qual a seleção é mais forte, está mais forte para o ciclo. Porque não dá pra gente falar... Para o ciclo. Para o ciclo eu entendo que a gente é obrigado a fazer projeção. Obrigado a fazer projeção. Mas é difícil, porque pode mudar tanta coisa, pode surgir tanto jogador. Então é pra ciclo. Então é agora. Qual é a seleção mais forte dessa semana? Não, nós estamos olhando pro ciclo de 26 e olhando pro que elas têm agora e falando ó, isso aqui, esse ponto de partida aqui é mais interessante pra 26. É ponto de partida. Não tem muito jeito. Cara, a seleção brasileira tem uma parada. A seleção brasileira tem uma parada que se chega um técnico, pode dar jeito porque tem muito talento. De fato, é um exercício de futurologia. A seleção é a projeção. Qual é o Hendrick, qual é o Vitor Roque da Argentina? Qual é o Andrei Santos da Argentina? É, tudo bem que tem o Enzo Fernandes, mas que é bem mais velho já. Não tem, porra. A gente tem Andrei, André, Danilo, João Gomes, Hendrick, Vitor Roque, Estevam, que nem estreou no profissional, Giovani. Porra, eu vou falar 15 nomes aqui. Porque a Argentina, se tu falar 3, eu vou comprar. Eu vou comprar o que você falou, tá? Aliás, a Argentina está fora da... A Argentina está fora do Mundial Sub-20, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Eu concordo com você, Formiga. Eu vou comprar o que você falou. Mas a gente errou, foi antes. A Argentina era para estar na prateleira de baixo ali. Não, não é. E de novo, eu estou falando aqui... O Mestre tem uma... Eu acho que o Mestre tem uma chance de jogar a Copa. Se ele jogar, ele pode ser muito decisivo. Mas a informação que a gente tem é que ele não vai jogar. Pode mudar de ideia. A gente também tinha uma informação que ele não jogaria a última. Ele jogou em uma... Beleza, mas isso aconteceu. Agora é uma projeção baseada em uma ação futuro. O mercado vai se basear na informação que ele tem. É a informação de que ele não vai jogar. Porra. E na hora que ele sair, vai sair uma galera. Ficou assalada isso aí. Ficou assalada e a gente está cometendo uma barbaridade. Porque no final o Brasil ia ficar em segundo. Que também não era para estar. E a Argentina não era para estar aí. A culpa é de vocês mesmos. O que a gente fez de merda nessa prateleira é brincadeira. Vamos mudar isso aí, então. Vocês são os culpados. Vamos mudar isso aí. Vocês querem rever de baixo para cima? Não, não, não. Vocês estão loucos. Vamos mudar isso aí. Vamos subir essa Inglaterra aí. Tá. Vamos subir essa Inglaterra. A Inglaterra é pensando no ciclo, né? Já diria o Joel, né? Ronaldo, tirar a fata. Tirar a mola. Não, botar a mola. Não, botar a mola. Vocês falaram da Alemanha aqui. O Wallace ainda tentou salvar. Mas vocês falaram da Alemanha. Eu estava na Alemanha já. Eu fui defendendo a questão do ciclo na Alemanha. Aí eu fui, sumariamente, por vencido na Alemanha. Não, só o Vitor que falou não conseguia aumentar para a Alemanha. Então é outra parada, pô. Agora voltou atrás. A Alemanha é um voto meu. Não, pera, pera, pera. Só para postar. Eu também não entendi o que é que a Alemanha foi bater ali. Porra, o time da Alemanha, horroroso. Horroroso. Você vê o time da Alemanha jogar, é uma coisa de chorar. Ontem com meia hora de jogo. Você está se baseando na data FIFA de agora. E mesmo assim. Que é o que a gente falou no início. E mesmo assim, de falar de perspectiva, tu fala do Muziala e o que mais? Não, beleza. Tem uma geração que já está ali nos seus 30 anos. Chegando nos seus 30 anos, poderia... A Argentina jogou uma Copa envelhecendo. Então vocês não tem do que se arrepender, gente. Não, 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 não. Não, mas só para gostar. O voto da Alemanha é um. Se vocês acham de discordar, vai só no votar. Foi comprado. A Alemanha... Eu entro ali por acidente. Vocês compraram, pô. Eu não fui o ditador da brasileira. É a Alemanha e acabou. Vocês acham que hoje, qual é o melhor cenário? É Portugal sem o Cristiano ou a Argentina sem o Messi? Quem tem mais time? Portugal sem o Cristiano. A própria Copa mostrou isso. Sim. E olha ali o que a gente vê. Dá tempo de mudar ainda. E detalhe, eu acredito... Eu acho que é mais capaz do Cristiano jogar a próxima Copa do que o Messi. Que já disse que não vai jogar. O Cristiano está desesperado para ganhar essa Copa, pelo amor de Deus. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. É muito bom quando dá tempo de revir. Para de ver, amor. Não, eu estou vendo aqui. Está muito engraçado. Tem horas que a galera falando assim... Ah, é verdade. Esse cara tem razão. Voltou na Alemanha. Aí o outro fala assim... Caraca, é verdade. Está viajando. Voltou na Alemanha. Não sei o que. É fantástico. Estamos fazendo o livro do Kai Havertz. Vai chegar no que o Jorge queria de botar o Brasil na prateleira de baixo? Não, o Brasil não. O Brasil está na segunda prateleira para mim. Talvez não em segundo. Mas está na segunda prateleira para mim. Tiraria ninguém da prateleira de baixo para botar o Brasil? Assume o antelote. Assume o antelote. Muda muito o cenário. Assumiu aí. É o momento. O que você está falando do Kimmich? O Kimmich vai chegar na Copa já com 30. Porra... 30? O Cazinha vai chegar na Copa com 30 e blau e a gente... Não, não, não. Calma aí. Que você falou como se a Alemanha tivesse uma fornada... Ele que falou. Você falou como se a Alemanha tivesse uma fornada absurda. Não, quem falou foi ele. Ela tem de jovem que vai evoluir para cacete. É o Muziala. O Habit. O Habit não vai jogar muito mais do que joga hoje. O Habit. Só um ponto. A gente está discutindo uma seleção que não vai subir de jeito nenhum. A gente pode discutir a Inglaterra. Eu não sei. A gente pode discutir a Inglaterra. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, para não parecer que eu sou maluco. O Formiga falou do Muziala como um cara que pode evoluir num nível absurdo. Eu concordo, tá? Eu concordo. Eu concordo. Os outros, eles não vão jogar muito melhor do que já estão. O Habit não vai jogar muito melhor do que ele já joga. Ele pode melhorar um pouquinho. O Kimmich já é um monstro. Ele não vai se tornar um super monstro. O Goretzka vai jogar isso aí. O Gnabry vai jogar isso aí. Quem mais? O Sané, que é um me engana que eu gosto do cacete, mas tudo bem. O Sané no City me enganou muito, cara. Então, assim, o Sané não vai melhorar muito mais. Ele não vai melhorar muito mais do que isso. Então, você enxerga que bateu meio que num teto, né? É, eu acho assim. Essa geração, né? Eu acho que desses daí, o Muziala pode se tornar um super jogador. Eu penso nisso. Os outros já estão muito perto do que eles vão ser. O Fulcugre, você acha que vai ser o Fulcugre que vai jogar? Então, assim, não tem condição. Cara, eu acho que só tem uma solução aí. É descer a Argentina, sobe a Inglaterra e reposiciona essa galera aí. Bota o Brasil em último, empurra Portugal. Faz uma salada. O que que é isso, cara? Calma, calma, calma. Não, do jeito que tá aí, a gente tá prestes a comentar uma barbaridade. Não, peraí, peraí. Mas eu acho que a gente vai virar a mente de qualquer jeito. Porque você tem duas chances. Não, eu tô cagando pra isso. É, então. Mas você tem duas chances. Ou você desce a Argentina, pra ter lógica isso aqui. E sobe quem? Ou você desce a Argentina ou desce o Brasil. Um dos dois. Eu acho que desce a Argentina. E hoje eu tinha levantado a bola do Brasil. Só pode ser isso. Vai, a Chileira, girou, girou, vai cair no teu colo. Vai cair no seu colo. Perspectiva. Perspectiva. Quem tem mais perspectiva? O Brasil. E hoje o favorito é o Antielote. O Brasil tem mais. Então desce a Argentina. Tem que descer a Argentina. Então desce a Argentina e sobe a Inglaterra. Isso. Parabéns. E a Inglaterra vem antes ou depois de Portugal? Aí vamos do outro quebra pau aqui. Acho que a Inglaterra vem primeiro e depois de Portugal. A Inglaterra vem em quatro, Portugal e terceiro. Só pra não dizer depois, pra não ficar personalizado o negócio. Os quatro aqui concordam que a prateleira da Alemanha é essa aí. Os quatro concordam. Só pra depois não dizer que é Cuba mesmo. Os quatro concordam. Eu concordo. Eu tava discutindo a Alemanha ali não pra subir. Tava falando da posição dela antes da Itália. Pra gente acelerar. A Inglaterra em quatro, Portugal e terceiro. Isso. Agora eu só queria fazer um asterisco aqui. Que eu não vou comprar essa briga. Mas eu queria fazer um asterisco. Que eu acho que assim. O gol da Macedônia do Norte levou a Itália pra outra avaliação. A Itália era campeã da Euro. Tava em Vick. Tava uma caralhada de jogos. E ia chegar na Copa entre as favoritas. Mas a Itália no momento não pode estar na mesma prateleira de Portugal, por exemplo. Não, tudo bem. Só detalhe. Meteu três nas quartas de final da Champions. Pode ser que tenha um finalista ou até um campeão. Tem uma porrada de gente vindo produzida aí. Eu não sei se a Itália chegaria a isso. Porque a Itália morreu quando perdeu o Barella e o Espina Sola. Que é muito pouco pra um time. Com todo carinho. A Itália... O Barella já tá aí disponível de novo. Mas é que eles não jogaram a Copa. Eles não teriam jogado a Copa. O Espina Sola e o Barella não teriam jogado a Copa. Mas agora a perspectiva pra agora é esse time... Barella não. Perdão. Eu vou te confundir. Não é o Barella. É o Chiesa. É o Chiesa. Eu falei Barella. O Barella ia jogar. Mas tô falando. O Espina Sola e o Chiesa não jogaram a Copa. Vamos decidir esse Brasil. Quando eles perderam... Ficou 31 finalizações a 1. Uma da... E essa finalização jogou a Itália pra ser prateiro. Um amigo meu perdeu muito dinheiro. Vocês estão confortáveis com Inglaterra em quarto, Portugal em terceiro? Ou há alguma objeção? A gente fez tudo isso pro Brasil continuar em segundo ou não, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou dizer pra vocês. Pra mim o Brasil seria o quarto com essa configuração que tá aí. Eu também. Eu concordo. Você acha que a geração do Brasil é pior do que a casa? Eu acho que essa geração precisa se provar. Mais um momento. É, tem um momento. E até fazendo a projeção futura que o Formiga fez... Não, não aguento mais. Eu não aguento mais esse negócio. Eu vou tirar tudo. O Formiga citou o Hendrick. O Formiga citou o André. André. André é o garoto lá da base que nem estudou do Palmeiras. Os Matheus e o Flamengo tem menos de 50. Eles precisam se provar ainda. Não, acho que é um ponto de prova. Entendi. Eles precisam se provar. A Inglaterra tem vários caras que já se provaram. Eles são muitos novos. O Saka tá jogando muito na Inglaterra. E vem mais. Entendi. E vem mais. E não para de sair. E Portugal, repita, agora tem um técnico. Tô com o Brasil do Jorge. Brasil com o Brasil. Comprei Brasil. Brasil. Inglaterra ou Portugal? Ou França. Geração de Portugal é muito boa também, né? E tem um treinador. A coisa que a Inglaterra não tem. Vamos encerrar porque já exploramos tempo. A França a gente em nenhum momento discutiu, né? Já tava lá na frente e foi, né? Eu lia de Portugal e Inglaterra, mas tá bom. Tá bom. Foi voto vencido. É isso aí. Feita a duras penas a nossa prateleira de hoje. Boa discussão. Boa discussão. Boa discussão. Eu acho que a França, apesar de ter perdido a final da Copa, né? E perdeu... Você vai lá assim, ah, perdeu nos pênaltis. Mas tem que lembrar, ela tomou um vareio de bola em 80 dos 90 minutos, né? Só pra mostrar. Tira o print aí. Tira o print aí. Isso é importante. Isso é importante, né? Ela tomou um vareio de bola na Argentina em 80 dos 90 minutos, ok? Terminou lá, ok? Perdeu nos pênaltis. Seria uma das finais mais tranquilas da história e virou de 0 a 100. 2 a 100. 2 a 100. Pica em 10 minutos. Exatamente.